Deixa eu falar com você que precisa vender o seu carro urgentemente, mas você não pode ficar sem esse carro, né? Então, tem uma ótima sugestão da Classify Carros. Novidade pra mim, viu? É isso mesmo. É uma super novidade até pras pessoas que não podem deixar o carro na loja, mas quer ter uma experiência de venda rápida, tranquila e lógico. Receber assim que for vendido. A gente vai avaliar o carro como se fosse na consignação e você vai vender o seu carro rapidamente. Assim que tiver um comprador pra ele, nós vamos ligar pra pessoa que tá vendendo e vai vir até a loja. Fiatou o negócio, recebeu na hora. Intermediação virtual, é isso? Exatamente. Intermediação virtual, só aqui na Classify Carros. Olha, uma vantagem pra você. Então, você vai vender o seu carro, mas vai continuar com o seu carro. Assim que eles venderem pra você, pronto. Dinheirinho na conta, troca, simples assim, com muita segurança. E, claro, credibilidade. Classificar os endereços de telefone? Na rua Carolina Florence, número 410, aqui no Guanabara. Telefone 32436665. E pra quem quiser agilidade, aí cadastra agora o seu carro no site, vocêdecarro.com.